Salve o Fernando Salve o Fernando Suas vitórias Conquistadas com amor Participação, colaboração Realidade e vigor Azul e branco São as famílias Nossos valores Fazem nossa história O serranista Que trabalha e vida Mostra que é cumprida Que se faz agloriar O clube mais querido da cidade O serranho O clube mais querido da cidade O serranho O serranho Nosso clube tradicional Palmeiras Serrano Sempre a campeão sensacional Suas vitórias Conquistadas por amor Participação, colaboração Realidade e de dor Azul e vento São as armas a sair Nossos valores Fazem nossa história Sucedadistas Que trabalhe vida Mostra que é cumprida Que se vai dar glória Do clube mais querido da cidade Sous-Té-Ló Do clube mais querido da cidade Sous-Té-Ló Sous-Té-Ló